Amém, nós cumprimentamos a igreja e a paz do Senhor Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos o nome desse que merece toda a honra e toda a glória O nosso Deus, o Deus Altíssimo que merece todo o louvor e toda a adoração Aleluia Jesus 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 Leva-me, amém. Aumilhe o Pai e o Salvador. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, amém. Aumilhe o Pai e o Salvador. Leva-me, amém. 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 Amém. Leva-me, amém. Leva-me, amém. Leva-me, amém.